Mas não foi a única ocorrência registrada aqui em Três Lagoas, né? Nós tivemos outra ocorrência registrada aqui também, por embriaguez, inclusive, ao volante. A Polícia Militar, inclusive, atendeu mais uma ocorrência aí de uma pessoa embriagada, causando transtornos aqui em Três Lagoas. Isso, Ana. A lei seca que não valeu nesse domingo, nesse pleito eleitoral, durou mais tempo do que muitos queriam. A comemoração perdurou aí até a segunda-feira, onde um homem acabou preso por embriaguez ao volante. Policiais militares faziam rondas pela Avenida Filinto Miller quando encontraram um homem numa situação meio suspeita ao lado de um veículo. O homem foi abordado para averiguação, os policiais fizeram uma revista no mesmo, não encontrou de nada, mas perceberam que ele estava visivelmente embriagado. Questionado o que ele estava fazendo, ele disse que teria parado o carro para atender o telefone e que ele estava comemorando a vitória de um primo e, assim, o mesmo acabou confessando que teria dirigido o carro até parar no local para atender o telefone e que estaria embriagado. O homem foi submetido ao teste do bafômetro, foi constatado ali a presença de álcool nos pulmões dele no ar expelido e o mesmo recebeu voz de prisão em flagrante pela prática de dirigir veículo automotor sobre efeito de álcool. O mesmo foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi ouvido pelo delegado de plantão e lá foi dado o flagrante no homem que agora vai seguir aí, preso até a audiência de custódia ou pagamento de fiança. Mas chama a atenção, Ana, que muitos acabaram abusando do álcool durante esse domingo e segunda e muitos acabaram aí indo para a delegacia ou causando acidentes no trânsito de Teras Agostas, Ana.